Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Autofinanceira, financiamento rápido e sem burocracia, 3826-5106. Na edição de hoje do Jornal da Cidade, a gente fala dos estragos causados pela chuva aqui na região, teve árvore caída em rodovia e muito prejuízo em Nepomuceno. Hoje também tem uma entrevista sobre a vacinação contra o sarampo e a polio nos postos de saúde e você ainda confere a previsão do tempo para essa quarta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando dos estragos causados pela chuva forte que caiu no fim dessa segunda-feira. Na estrada do Madeira, que liga Lavras a Ribeirão Vermelho, uma árvore caiu no meio da pista e interditou o trânsito. O mesmo aconteceu na rodovia MG 335, entre Lavras e Ijaci, olha aí na foto como é que ficou, tudo fechado lá na boca da mata. E a chuva também provocou estragos em Nepomuceno. Os nossos colegas lá da DTTV reuniram essas fotos. No centro da cidade teve muita árvore caída. A força do vento estava tão grande que elas foram arrancadas pela raiz. A chuva também destelhou essa casa, dando prejuízo para os moradores. E arrancou a placa dessa farmácia. Olha aí como é que ela ficou. Segundo a prefeitura de Nepomuceno, ninguém se machucou e o balanço completo dos estragos ainda não ficou pronto. E a gente aproveita para ver como fica o tempo aqui em Lavras nessa quarta-feira. De acordo com o Instituto Climatempo, a frente fria começa a perder força no sul de Minas e a previsão é de céu com algumas nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 13 graus e a máxima de 26. Não deve chover, ventos em 17 km por hora e a umidade do ar fica em 42%. E começou essa semana a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Aqui em Lavras são 16 postos de saúde que estão aplicando as doses da vacina. A campanha do Ministério da Saúde vai até o fim de agosto. O objetivo é prevenir a volta de doenças perigosas como o sarampo e a paralisia infantil. Houve a introdução do sarampo de novo no Brasil devido às baixas coberturas. Se a população em geral já tivesse vacinado com a vacina nossa que já está na rotina, não haveria essa reintrodução. Por isso que houve a necessidade de fazer campanha contra o sarampo e também contra a poliomielite, porque existe país que ainda tem o vírus selvagem. Para evitar a reintrodução e devido às baixas coberturas, nós tivemos que realizar as campanhas para evitar fazer uma prevenção. A campanha é voltada para as crianças menores de 5 anos. Só que dessa vez, todo mundo da família pode aproveitar para colocar o cartão de vacina em dia. Com certeza, a campanha é para crianças de 1 a menores de 5 anos, mas é importante toda a família trazer o cartão de vacina para a gente, porque no momento nós estamos também fazendo uma intensificação para os adultos. Nós estamos olhando aqueles cartões que estão incompletos, aquelas pessoas que não têm o cartão de vacina, nós estamos realizando a vacinação e colocando o cartão de vacina em dia. Aqui em Lavras, o horário de atendimento nos postos de saúde também foi ampliado para todo mundo poder participar. Houve uma ampliação no horário de funcionamento para facilitar a vacinação daquelas pessoas que trabalham, às vezes não tem jeito de levar o filho na unidade de saúde. Então, todas as unidades, todos os PSFs estão abertos de 8 às 10h45 e das 12h às 17h45. No horário de almoço estará funcionando. Nós estaremos fechados somente das 11h ao meio-dia. O centro de saúde Chacrinha, que é o posto central, ele vai estar aberto direto de 8h da manhã às 16h45. Não fecha para o almoço. Só uma correção, o posto de saúde da Chacrinha fica aberto até às 18h45, 15h para 7h da noite. E assim a gente encerra o Jornal da Cidade de hoje. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho